Já já vou no povo, chegou Henrique, botou na frente, sobrou, pintou o gol lá dentro! O Corinthians abre o placar na semifinal, o Corinthians tá demais, bota no gol! Ian, número 7, fera, tá com a galera, joga a bola no gol, Corinthians 1x0! Chegando no Allan, vai pra dentro, Cauê fez a pisada, olha que giro bonito! Levy pelo lado esquerdo, balançou, entregou de novo no Cauê, no giro pro golaço! É futsal do giro do pivô! É futsal bonito na tela do Sport TV, Cauê joga pro gol! E a balançada do Levy também foi qualquer coisa incrível! 2x pro Corinthians! Vai subindo, né? É o torcedor chegando, porque pô, sexta-feira em São Paulo é um trânsito daqueles, né? A galera chega atrasada, é golaço! Ele joga pro gol e diminui, põe o Jaraguá de novo no jogo! Que pancada do garoto! Diminui o Jaraguá, agora Corinthians 2x, Jaraguá 1x, Marcelo Rodrigues, o Neto arrebentou! Olha a roubada do Cauê, o gol tá aberto, pintou o gol lá dentro! Olha o bote do Cauê! Falha no goleiro adiantado do Jaraguá, o Cauê joga pro gol! Agora Corinthians 3x, Jaraguá 1x, Cauê número 18! Cauê, meu garoto! O Eka posicionado e também o William Bolt! Saiu o Eka, o Bolt posicionado, ele vai caminhando pra bola! Bolt tocou no fundo pro Eka, bateu lá dentro! O Jaraguá tá no jogo, marca o segundo! Eka número 14! Diminui pra 3x2! Começa tudo de novo, vai no Canabarro, já entrega pro Alan. Time do Jaraguá fechando a casinha. Lembrando que no futsal não tem, no futsal não tem saldo de... GOLAÇO! Pedrada não é pra acordar a coruja ou não, pra dar aquele estalo na coruja lá na gaveta! Demais, 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 demais o Alan número 20! Olha lá do Leco! Totózinho, deu o bote ali o Davis! Vem pro William Bolt! William Bolt furou! O Henrique arriscou de longe! Ela vai entrando! Lá dentro! E o Corinthians praticamente fecha o caixão! Mata o jogo no Parque São Jorge! E ela vai entrando mansamente, com requintes de crueldade! Fundo no gol! Corinthians 5! Jaraguá 2! Segura o timão!